Está estudando para o concurso de PEF, nessa reta final, está desesperado com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e vou te ensinar a matemática de uma maneira que você nunca viu antes. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também, esse é o primeiro passo para você mudar a história da sua vida com a matemática, tá legal? Então vamos lá, que nós estamos aqui com a correção de um quiz. Toda terça e quinta tem a correção do quiz aqui no nosso canal, às 3 horas da tarde. E o de hoje é de sistema legal de medidas para a prova de PEF, para você arrebentar. Aqui, saiu errado, na real, é dia 8 do 8 a solução, correto? Hoje é dia 8 do 8, saiu errado, produção, vamos prestar atenção, 8 do 8, que é a nossa correção. Então se bora lá, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, troca o like, sigo de volta, se bora arrebentar. Admita que um terreno de 0,12 km² seja dividido em 3 partes iguais. A medida em metros quadrados de uma dessas partes é igual a... Ele quer a medida de uma dessas partes. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu vou aparecer aqui embaixo para falar com vocês. Olha só, como é que vocês vão fazer essa brincadeira? Simples assim. Primeira coisa, você tem que saber como transformar. E a tabelinha para transformar, como é que é? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que aqui é ao quadrado. Cara, é a mesma tabela, só que fica todo mundo ao quadrado. É a mesma tabela, só que todo mundo fica ao quadrado. Mesma tabela, tá legal? E aí, meu amigo, o professor Tiago Nunes, inventou o quê? Que homem, para você decorar, vamos lá. Que homem danado, muito descuidado. Opa, não saiu legal esse A aqui. Muito descuidado com as mulheres. Tá? Para você decorar. E tudo faz sentido aqui, porque a gente dá uma forçada aqui, lembra quilômetro. Homem lembra hectômetro. Danado lembra decâmetro. Muito lembra metro. Descuidado lembra decímetro. Com lembra centímetro. Mulheres lembra milímetro. Tudo bem? E aí, galera? Na hora de transformar, você tem que ficar ligado se você vai para frente ou para trás. Aqui é frente e aqui é trás. Tudo bem? Se eu estou indo para lá é frente, para cá é trás. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Olha para cá. Você tem 0,12 quilômetros quadrados. O que a gente tem que fazer nessa questão? Passar o quilômetro quadrado para metro e depois dividir por 3, porque foram três partes iguais. Como é que eu vou passar o quilômetro quadrado para o metro? Eu venho do quilômetro... Opa, calma aí. Fui demais. Passei demais, tá maluco? Eu venho do quilômetro para o metro quadrado. Primeira coisa. Estamos indo para frente ou para trás? Estamos indo para frente. Tá legal? Quantas casas a vírgula vai andar? Aí que você tem que prestar atenção. A casa que você está, você esquece. Até apaguei. A casa que você está, você esquece. Após você esquecer a casa que você está, você vai focar no expoente e vai somar. Aí vai mostrar quantas casas andam. Tudo bem? Sempre assim. Se for 3, a mesma coisa. Se for 1, foca sempre no expoente. Vamos lá. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então tem que ir 6 casas para frente. 0,12. Eu tenho que ir 6 casas para frente. 1, 2. Faltam quantos? 4. Então é só botar 4 zeros. Então quanto dá isso daí? 120 mil metros quadrados. Tudo bem? Ou seja, 0,12 quilômetros quadrados são 120 mil metros quadrados. Agora, ele não quer em 3 partes iguais? Eu tenho que pegar os 120 mil e dividir por 3. Isso daí vai dar 40 mil metros quadrados. Está aí meu gabarito. Letra A. Está aí, letra A. Meu gabarito. Se embora, se embora, se embora. Maravilha, né? Deixa eu até sair daqui que eu fiquei na frente. 40 mil metros quadrados, viu? Não erra mais isso. Assim eu espero. Se você chegou até aqui, nós temos a revisão final. O que é a revisão final do método MPP? É o aulão da premonição. Onde nós fazemos 40 questões de matemática e de bônus. Tem 20 de português com a Débora. E hoje nós estamos no segundo lote. Deixa eu só confirmar aqui. Hoje nós estamos no segundo lote. E no segundo lote, galera, o seu investimento de R$ 129,80 está por apenas... Deixa eu confirmar aqui. Segundo lote por apenas R$ 74,90. E que o segundo lote vai até amanhã. E aí vai mudar o valor, tá? De R$ 129,80 por R$ 74,90. Então como é que você faz? Deixa eu mudar. Então como é que você faz? Aqui em algum lugar tem o link do aluno da premonição. Então clica e vem revisar com a gente na reta final online. É online. Você assiste tudo lá no site com o e-mail sempre que você cria. Valeu? Um beijo. Te aguardo no Premonição. Até lá. E hoje, 8 horas da noite, tem o nosso encontro também aqui no YouTube pra PF. Valeu, gente. Até a próxima. E hoje, 8 horas da noite, tem o nosso encontro também.